Olá, boa tarde. O meu nome é Annelise Victoria da Costa, eu sou da 800 Integral da Escola Marciana Magalhães e nós viemos declamar o poema No Meio do Caminho de Carlos Dumont de Andrade. E esse poema relata sobre os problemas que aparecem nos nossos obstáculos no dia a dia e que precisam ser superados. No Meio do Caminho, no Meio do Caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei que esse acontecimento, na vida de uma perspectiva são batidadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Quadrilha João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Nini, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Carlos Dumont de Andrade Oi rapaziada, meu nome é Carlos, sou da turma 801 e hoje eu vim falar sobre o poema do Carlos Dumont de Andrade, que o título é Destruição, que retrata o amor como destruição, pois os casais não enxergam a individualidade do outro. Destruição, os amantes que amam cruelmente, que gostam de caralho e tanto não se veem, um se veja o outro repetido. Dois amantes que são, dois inimigos, amantes são os irmãos e caralhos, eu vim de amar, e não percebem quantos escuberizam o relaçado, se como que era o mundo pobre a nada. Nada, ninguém, a louco, urto a vontade, que os parceiros me deram, assim há a volta de inimigo, na lembrança de seu filho, e eles quebram com o títulos lá da cena. Deixaram o desistido, mas o desistido continua em ele eternamente, para os nomes esperados. Boa tarde, meu nome é Bruno, sou aluna da Marciana Magalhães. Sentimentos do mundo, tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos, minha lembrança escorre e o corpo transige na influência do amor. Quando me levar, o céu estará morto e saqueado, eu mesmo estarei morto, morto sem desejo, morto ou bando dos sem acordos. Os camaradas não disseram que havia uma lenta e era necessário trazer o fogo. Sinto-me disperso na anterior à fronteira, suívelmente com os pés que me perdoem. Como os povos não sabem, o cara é só de definir a declaração dos senhores. Os campos, os campos, os que quando me dava a barraca, não foram encontrados. O homem é sem esse parecer mais bom que a noite. Meu nome é Edinho, estudo na escola, acertado a professora Marciana Magalhães. O nome do poema que eu vorei é No Meio do Carminho. No Meio do Carminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do Carminho. No Meio do Carminho tinha uma pedra, nunca esquecerei desse acontecimento na minha vida. Tão fatigado, nunca me esquecerei de momento. No Meio do Carminho tinha uma pedra, no Carminho tinha uma pedra. No Carminho tinha uma pedra. Obrigado.